Fala galera, beleza? Tô aqui de volta No Minecraft E hoje eu vou mostrar pra vocês De novo aqui Outra seed, beleza? Que todo mundo gosta aí E hoje eu vou trazer aqui pra vocês Um seed que não é Na terra, não é templo Não é templo do deserto Não é vila nem nada, beleza? O que eu vim pra mostrar pra vocês hoje É aqui no oceano Como vocês estão vendo aqui A seed tá aí embaixo Toda a explicação da seed tá aí embaixo na descrição Beleza? Se você não souber botar a seed Comenta aí embaixo Vou explicar aqui a seed pra vocês Vocês vão nascer aqui nessa ilha Bem aqui No primeiro aqui Vai nascer aqui Beleza? O que vocês vão fazer? Nasceu aqui, vai ter as montanhas que tá carregando Tem bagulho aqui Aí ali ó Deixa eu ver aqui Ah não! Voltei Aqui Onde é? Aqui tá normal, beleza? Só um bagulho Você vai aqui Você vai vindo pra cá Mas tipo Eu aconselho Você ir pra lá E fazer a casa E se equipar todo Pra depois ir aqui Você vindo aqui Você vai encontrar isso daqui ó Essa plataforma aqui, beleza? Que é daquele bicho Esse aqui Sabe? Você vai matar ele aí Beleza? Eu vou pegar aqui Isso daqui Isso daqui Tá? Beleza Pra poder ver Ó Como eu falei lá Tá no normal E olha quanto bicho Tem muito bicho Aí é você que sabe Se você vai vir no fácil Normal Tá ligado? Aí é você que Manda aí Aí tipo Aqui é a entrada do templo Beleza? Um templo do oceano Aqui tem o que? Aqui tem outra parte da estrutura Aqui só Não tem nenhuma caverna não Beleza Então aqui Vocês vai vir por aqui Nadando Pra Como vocês vão respirar aqui? Eu não sei Né? Deixa eu pegar aqui uma espada de diamante Beleza Aqui o que é que nós temos aqui nesse templo? Temos esse bicho aqui Né? Que eu esqueci o nome Beleza? E temos outro Que é o que vocês Vem matar Pra ganhar alguma coisa Que Se eu tiver sorte Vai ter um aqui Não Mais pra cá? Aqui ó Sabe? Aqui na entrada Aqui na entrada Aquele corredorzinho que a gente veio Vai ter esse aqui Que é grandão Que Eu vou matar aqui Pra mostrar pra vocês Que é que Que ele dropa Beleza? São três coisas aqui ó Pronto Aqui Ele vai dropar Essas três coisas aqui Beleza? Dois fragmentos Prisma... Prismarinho De Prismarinho Que é o nome desse monstro Um peixe cru E uma esponja molhada E esse... Esse daqui também Beleza? Vai dropar um... Bagulho de Prismarinho E... Só Beleza? Eu não... Vasculhei todo o tempo assim Pra saber... É... O que exatamente tem aqui Eu ainda não pesquisei Se tem algum baú aqui Escondido em algum lugar Beleza? Mas... Eu sei que eu tava andando por aqui E... Que... Que bloco é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui Pra... Porque eu não sei qual... Lante... Ah... Pera aí Eu... Chega lá numa... Numa... Numa área eu vejo Vou andando por aqui Por essas... Passagens aqui Pra ver se eu acho outro... Outro monstro Eu não sei se é num telhado Ou não Deixa eu ver aqui no centro Aqui... Pá Eita Ah não É ele de perto Aqui É bem no centro Esse aqui foi o primeiro que eu achei Beleza? E... Provavelmente ele vai... É... Dropar a mesma coisa Provavelmente não É o mesmo bicho, né? Se tem outros eu não sei Beleza? Mas... Vou botar lá na... Na... Na ilhazinha Que eu quero ver Mas é muito bicho É muito grande Tá ligado? Deve ter outros aí Em algum lugar Mas se esse templo tivesse lá na... Na terra, maluco Que ia ser de fuder Então vamos chegar aqui Mostrar pra vocês Aqui Mateus 2 Então deu... Dois... Fragmento... Fragmento? Fragmento de prismarinho De prismarinho Um peixe cru E duas... Esponjas Molhadas Molhadas Que eu acho que tem mais lá Beleza? Eu quero ver aqui esse bloco, maluco Lanterna do mar Se faz claridade eu não sei Mas... Aí vocês vê aí Se vocês querem pegar esses blocos Porque... Ó... Vou mostrar aqui quais os blocos que tem lá É esse aqui A lanterna do mar Esses três aqui Ó... Tá ligado? É o mesmo? Peguei o mesmo? E esse... Beleza... Esse... Esses aí... E esse aqui mais escuro Pismarinho... Tijolos... Pismarinho... Beleza... Como crafita eles eu não sei Beleza... Mas... São esses quatro tipos de blocos que tem Ali no tempo Se você quiser pegar algum deles Pra fazer alguma decoração na casa E alguma coisa aí É com você Beleza... Então é isso... É... Se você quiser alguma seed de alguma versão Especifica 1.8 Qualquer um aí Pede aí nos comentários Se você não souber Como botar uma seed Pede aí nos comentários E essa seed é pra... 1.8.0 1.8.1 1.8.2 1.8.3 E... Eu acho que só Mas qualquer dúvida aí tá aí na descrição Tudo sobre a seed Beleza... Então... Falou! Tchau! 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 Tchau!